Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente tá saindo aqui do trezão aqui, ó, tamo na estação Júlio Prestes, olha que da hora E hoje a gente tá aqui na nossa caçada gamer na Santa Efigênia, tá? A gente vai ver quanto que tá custando um Playstation 5, então, sem mais delongas, fico Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai Rapaziada, a gente tá entrando aqui, ó, na rua da Santa Efigênia, tá? A gente vai virando aqui, ó, a nossa esquerda Aqui geralmente tinha um negócio de rua aqui, que marcava aqui uma placa de rua, marcando Santa Efigênia Mas é aqui, ó, e daqui, ó, nossa missão vai até lá embaixo, ó, pega a visão Mas vamos olhar tudo isso aqui, ao encontro do mais raro, ver o que a gente encontra A gente vai entrando em algumas lojas Quanto que a gente, quanto que, supostamente, tá custando um Playstation 5, né? E detalhe, quem acompanhou a gente nas nossas últimas lives, né? O só de raiva turbo, né? Ele presenteou a gente, né? Falou pra gente comprar um Playstation 5, né? Mas eu ainda acredito que não seja a hora Mas vamos ver, vamos ver quanto que tá custando aí o videogame E ao longo do vídeo eu vou falando pra vocês Rapaz, São Paulo tá cheio de loja fechada, hein, mano? O bagulho tá na crise, mano Aí, gente, agora nós estamos aqui nessa parte aqui, ó Mais uma loja de câmera aqui, dispositivo, ó Nas outras lojas fechadas ali o negócio tá feio, mano Olha que da hora, gente Tem umas lâmpadas aqui que é diferenciada no rolê, mano Bagulho de loja de lâmpada aqui, ó Sei lá como é que é, ó Mas aí é diferente aqui, mano Tem umas iluminação diferentes aqui, velho Esse aqui é da hora A gente tá indo aqui E quando a gente grava num ambiente que não é muito favorável pra gente Fica todo mundo na rua olhando, né, mano? É um tipo, sei lá Gera um certo desconforto pra gente aqui, ó E tem bastante loja fechada ali também Aqui na Santa Efigênima O negócio tá meio crazy Só que assim, é uma área bem policiada Tem bastante segurança A gente vê aqui que é um ambiente que tem bastante família Acabei de falar de segurança Tem até uma viatura aqui, ó Da polícia militar aqui Então, tipo, tem a segurança Só que assim Passou das 6 horas da noite aqui, fi Vocês que lute Bom dia, patrão, tudo bom? Quanto tá saindo seu PlayStation 5? A partir de 3.300 digital 3.300 digital? É E o com mídia física, sai quanto? 3.500 dá pra fazer 3.500 É, com mídia 3.500, 3.300 E a garantia sua, quanto que é? A garantia é um ano de Sony Dois anos Dois anos do loja O com mídia aí dá pra fazer jogos do B4 com ela Não, mas a sua garantia é quanto tempo? Dois anos Dois anos Certo Mais do ano de Sony Mais um ano de Sony Rapaziada, deixa eu ver aqui, ó Rapaziada, a gente acabou de passar numa loja aqui E o rapaz falou aqui Sobre os preços Garantia de dois anos A gente tá pesquisando os preços aqui Vamos ver o que a gente acha O que a gente encontra aqui, borracha Joguinhos de Switch Tá tendo aqui, ó Joguinho de Xbox A lojinha tá fechada Ó, mas tá tendo, ó Olha o tanto que tem na vitrina Fade Play 3 De Switch é o que mais tem Ó, afirmário Chá que fuma Esse jogo aqui é ruim virado na peste Só uma hora? Beleza Aí o rapaz acabou de falar que só abre só uma hora da tarde, ó Bom dia, patrão Quanto sai no seu PlayStation 5? 3,400 digital 3,700 a física E a garantia sua, como é que é? 3 anos total 3 anos total 3 anos total da Sony Certo Mas aí deixa eu te perguntar Se dá problema Aí quem que arruma primeiro? É a Sony ou vocês? A Sony Primeiro ano é da Sony Aí os outros 2 anos depois desse 1 ano é seu? Certo Certo Quanto que sai no seu PlayStation 5? 3,500 eu tenho um semi novo a partir de 3,100 Ou um novo lacrado a partir de 3,400 3,400 é com disco ou é digital? É o digital É o digital E com disco, sai quanto? Com disco você queria com 4,600 Não, sem jogo Sem jogo? Esse do Spider-Man seu sai quanto? O personalizado? É Aqui tá saindo no valor de 4,600 4,600 A garantia é sua Quanto tempo que é? Primeiro ano total Patrão Que acaba presente No cliente de fabricação E dois anos de suporte técnico Que não tem isso ali O primeiro ano é da Sony? Isso Certo Aí os outros 2 anos Os outros 2 já faz isso E aí patrão Quanto sai no seu PlayStation 5? A partir de 3,300 3,300 De... Físico Físico E a garantia sua Como é que é? É um ano total Mas tem 33 meses de suporte técnico Isso aqui na loja 33 meses Porque a gente tem assistência Certo Tem mais 3 aninhos aí Vocês já estão quanto tempo aqui? Aqui já faz uns 9 anos já 9 anos Nesse box É, 9 e 2 meses Porque a gente fez em 14 de janeiro Certo Não no mesmo box Porque esse shop é novo O shop tem 2 anos Mas a gente tem mais 3 lojas no Rio Tá ok Estamos aqui em mais uma loja Né? E a gente tá vendo os preços aqui Valeu, obrigado Tamo vendo os preços aqui E é meio que É meio ruim a gente Começar Começar a gravar Porque tem muita gente O pessoal fica olhando A gente mexendo com o celular É meio ruim Né? Então Tô calmo Né? É... Eu tô indo aqui agora Tô na travessa aqui Já tô no meio Da Santa Efigênia Do meio pro final Vamos chegando no cruzamento Aqui, ó Então liga Tamo aqui no coração de São Paulo Aqui, ó O negócio tá grande aqui, ó Tamo bem no cruzamento Aqui da Da Coração de São Paulo A selva de pedra Aqui, ó Né? Tem bastante policiamento Principalmente na parte de dia Lembrando que você tá acompanhando Já se inscreve no nosso canal Deixa seu like Porque isso ajuda demais Tamo indo ao encontro do mais raro Né? Hoje eu vim aqui É... Algumas lojas Rapaz, né? O sinal tá fechado pra nós Né? Tão atravessando Mas eu vim visitar alguns amigos Aqui na Santa Efigênia E aí eu falei Ah, vamos dar uma pesquisada no preço, né? Só pra ver quanto que é um Playstation 5 Aqui em São Paulo Rapaziada, agora nós estamos chegando Na loja mais barata da Santa Efigênia Aqui, ó É, cara aí Chegamos na Retro Games aí O Durval ia recepcionando a gente E aí? Que joguinho que é esse aí? Ó, Diego Eu tô tentando adixar mesmo Mas eu acho que é o João É o jogo do João, mano Olha, mano É João mesmo Ah, manda o pessoal comentar sobre esse jogo É, rapaz, você já viu esse jogo aqui, mano? Rapaz, eu tô na busca do feijãozinho Tem Playstation 5 na loja aí? Ah, aqui você tá no lugar errado Rapaz, na Retro Games é só Retro Games Sai daqui, sai daqui Sai da minha loja Na Retro Games é só... É o nome Retro Retro Games, né? Não, jamais vou encontrar um Playstation 5 aqui Mas nem jogo pra mim não passar batido? Olha, não Nem jogo também, né? Lá na Retro Games é... O Brasil que nós queremos, né, mano? E o PS5 tá muito bem na fita Tá bem, muito bem na fita, né? Então tá aí, ó, gente Nossa busca ainda Vamos em busca do Playstation 5 Vamos, patrão, bom dia Quanto sai no seu Playstation 5? O Playstation 5 a partir de 3.100 reais 3.100 reais E de disco, quanto que sai? Com disco? Isso A partir de 3.200 reais 3.200 reais Certo E a garantia sua, como que é? Garantia 1 ano Do aparelho nacional Nacional 1 ano Certo E aí, tio? Tá beleza, obrigado É, rapaziada, a garantia é de 1 ano aqui, ó A gente vai vir aqui, não sei se a gente acha mais alguma coisa aqui Vamos dando uma olhadinha aqui, o rolê Quando que tá saindo seu Playstation 5? Eu vou partir 3.400 reais 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 É digital E com disco seu, sai quanto? 3.400 reais 3.400 reais E garantia, quanto quer? 1 ano É um ano. Mas é seu ou da Sony? Não, da Sony. Da Sony. E é da loja? É da loja de suporte, mas é importante que esse é um aparelho nacional. Garantiu tudo no Brasil. Certo. Esse é o meu novo. Tem o semi novo também. Bom, beleza. Valeu, obrigado. A gente está aqui em mais uma loja. A gente foi ver ali o preço. Cada lojista pede um preço diferente aqui na Santa Efigênia. E a gente... Chegamos aqui no final da Santa Efigênia. Vou mostrar para vocês onde a gente está. O ruim da gente gravar aqui é porque fica muita gente olhando. Como a gente está sozinho, fica meio ruim. Estamos no final da Santa Efigênia. Mas tem mais loja para lá. A gente vem chegando aqui perto da ponte. A polícia tem o dia inteiro. Só que assim, passou das seis, é vida em perigo. Essa vitrine aqui tem alguns consoles. Tem um Wii. Tem um Gran Turismo 6. O Wii Plus. Tipo S3. A televisãozinha. Tem uns videoguinhos. Mas tem até um Meguinho ali na caixa. Olha que da hora. Tem um Meguinho ali. Tem um Sega CD lá em cima. Então a gente encontrou. Nessa loja aqui não tem nada. É mais retrô. Estamos aqui no finalzinho. Vamos atravessar a rua aqui fora da faixa. Põe fora da faixa no comentário aqui. A gente está aqui já indo para o viaduto. Lembrando você que está me acompanhando. Deixa eu ver aqui. Não estou nem vendo aqui. Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais. A gente está aqui indo para a ponte. Está tendo até uma reforma ali na ponte. Eu não sabia disso. Deixa eu mostrar para vocês. Está tendo até uma reforma ali. Aí não dá nada. Né. E vamos ver. Vamos atravessar. Vamos no sentido Santa Efigênia. Vamos ver o que a gente encontra. Por quanto a gente encontra. E é um dia de passeio. Um dia de rolê filho. Em busca do Playstation 5. Mas eu achei um joguinho aqui ó. Tóquio Mirage Session Fé. Esse aqui. Eu estou na dúvida se eu tenho esse aqui. Esse aqui. Achei aqui na banquinha aqui ó. A loja aqui ó. Tem um monte de jogo. Mas no meio de um monte sempre tem um que se destaca. Esse está 200 conto ó. Olha os 64 aqui ó. Aqui é a linha de frente mano. Amarelo. Vermelho. Verde. Cinza. Amarelo. Em cima do balcão. O que que reina? Meguinha né. Meguinha braba aqui ó. Playstation 5. Não né. Só do Play 4 para baixo. Só do Play 4 para baixo. Esse Mega eu não sei se eu tenho mano. Eu acho que eu tenho. Não. Eu acho que esse Mega eu não tenho. Eu acho que esse modelo de Mega eu não tenho. Acho que esse não. Não. Acho que eu não tenho por causa desse controle. Porque esse controle eu sei que eu não tenho. Esse Mega também ó. Eu sempre quis ter esse Mega Drive aqui mano. Mas ele ficou caro. Veio que eu não comprei. Quanto que está aquela tela LCD do Playstation ali? Aqui fica 3 mil. 3 mil. Já vai para o aparelho. 3 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. 4 mil. O que que é isso? É uma foto isso aqui. É a taca taca. Isso aí é o que você coloca assim ó. Você joga todo o videogame pelo óculos. É tipo um óculos né. Não. É tipo um capacete. Tipo um óculos VR. É. Mas assim do tamanho do capacete. Mas isso aí é o que? É um acessório para videogame? Você jogar qualquer videogame no... Você nunca vi isso aí ó. Nós estamos aqui ó. No coração de São Paulo aqui. Na ponte aqui. Só que é o seguinte mano. Deixa até segurar o celular aqui ó. Dá uma olhada. Esse cara colocou aqui uma placa aqui. Esse cara está em reforma a ponte. E estão administrando. Aí a gente está indo agora sentido a 25 aqui. Para a gente ver o que que a gente acha aqui. Estamos maratonando lá na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia os preços é o mesmo né. De 3,500 a 3,100. Mais barato que você não acha. E assim. Cada loja dá uma garantia fictícia. Né. Primeiro os caras falam assim. Que o preço do... 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 Assim. Se quebrar. O problema é a garantia. Né. Os caras. Para você comprar numa loja. Você tem que comprar uma loja que te dá a garantia. E de preferência a loja que tem assistência técnica. Por que? É. Muitos lojistas eles falam assim ó. São dois anos. Três anos. Cara. Três anos de garantia. A própria Sony. Ela não dá três anos de garantia. Tá. Então assim. Um ano ainda bota uma fé. Né. E quando você vai comprar numa loja. Os caras tem que dar aquela assistência. Porque se quebrar. Você vai levar na loja. Você vai levar na Sony Brasil. Você não vai levar na Sony Brasil. Né mano. Então é. É meio complicado. Mas beleza. Né. E. Uma das coisas que eu não vi que eu não. Que me deixou até desconfortável. Gravar no centro de São Paulo. Sozinho. É horrível. Tá todo mundo olhando. E tipo. Você fica meio que com constrangimento. Apesar de eu. Ser meu trabalho. Eu já tá sempre fazendo isso. Né. Parece que. Pessoa parece que você tá. Fazendo alguma coisa de estranho na rua. Né mano. Quanto tá saindo seu. Playstation 5. Eu vou ter pra hoje. Um modelo. Não. Mas é né. Retro mesmo. Os nem. 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 Vocês dão garantia? Eles dão. A gente tá garantia. Mas. Nesse caso. Não tem necessidade. Essa garantia. Você vai comprar um semi novo com a gente. Aí a gente vai dar 6 meses. Certo. Divendo aqui. Um semi novo e tal. Exemplo. Certo. Agora. O PS5. Não tem necessidade. Porque a Sony já tá dando 1 ano. Então tipo assim. Quando acontecer qualquer problema. Esse caso. Vai comprar um game lacrado. Certo. É difícil dar problema. Mas. Um eletrônico. Pode ser que aconteça. Valeu. Dentro de um ano. Com um defeito. Uma parede. Aí você vai trazer pra gente. A gente vai ser na Sony. Entendeu? Certo. Você vai ter um ano de garantia. 6 meses a mais do que o semi novo. Chegamos aqui no final da Santa Efigênia. Tal. A gente tá. Partiu 25 aqui. De março. Aqui. A gente vai indo. Tem umas lojas ali. Tem loja de ferramenta. Que preço lá. Do outro lado. Hoje é um dia mais tranquilo. Vim aqui. Na quinta-feira. Né. Então. É um dia que não é super lotado. Não é semana de pagamento. Né. Descer na ladeira aqui ó. Na escadaria aqui. Lando na rua. É mó estranho sempre. Você filmar sozinho. Aqui é uma loja de fantasia. Ali já tem ali uns negócios de festa junina também. Né. Tô descendo no meio da rua aqui. A barulheira. Os lojistas fazendo barulho. Vendendo as coisas. Né. Hoje tá meio vazio mano. E outra. Loja fechada. Né. E olha aqui pai ó. Tamo aqui na 25 de março aqui. Da hora. Tamo no coração aqui de São Paulo. Tá um 360 pra vocês verem. Essa parte ela também é. Tem polícia militar aqui. Rapaz. Mas passou das 6 da noite fi. É só bicho que voa. Né. Então a gente vai indo ali ó. Pra 25. A gente vai entrar pra lá. Tá. Atravessar a rua. A 25 mano. Nunca vem aqui final de ano. Tá. Porque se você vier em data de pagamento. Final de ano. Você não consegue atravessar a rua. Do jeito que eu tô atravessando aqui. Eu tenho o carro das coxinhas ali ó. Vem passando. Só pausar o vídeo aí. Que você vai ver os preços tudo certinho. Né. Chegamos aqui ó. Na galeria Pajé ó. Tamo aqui na galeria Pajé aqui. No centro de São Paulo. Boa. Olha o tamanho do prédio. Esse é o prédio da galeria Pajé. Então vamos ali ó. Vamos atravessar a rua. Vamos ver o que a gente encontra. Nossa. A rua é lotada hein mano. Aqui eu vou falar pra você mano. Filho chora e a mão não vê. Vamos entrar ali. Vamos ver o que a gente encontra. Poxa. Poxa mano. Bom que eu vim num dia que tá sossegado velho. Porque tem dia que você tenta ir e não consegue. Tá ligado. Tenta andar e não consegue. É. Eu já vim aqui final de ano. Meu Deus do céu mano. Pensa num negócio que é ruim mano. Você vim aqui final de ano mano. E outra. Você já entra aqui. E a atmosfera já. É. Tem loja pra tudo controlado. Tem um elevador. O ruim da Pajé. É que você tem esse elevador aqui. Você vai a pé. Deixa eu ver se eu vou pra cá. Ou você vai a pé. Ou você só vai de elevador. É. Tipo. As duas opção é tensa. Tá ligado. Porque elevador geralmente tem uma filona. Hoje tá mais sossegado né. Vamos ver aqui. Vamos achar uma loja aqui de Playstation 5. Pra ver quanto que tá o preço. Bom dia amiga. Quanto tá saindo o seu Playstation 5? Tá. 3.100 digital. 3.450 com Spiderman. Mídia física. Mídia física. Mídia física. 3.450. E a garantia. Como é que é? Garantia tem. Esse. No Spiderman. No Spiderman não. Tem um mês. Esse Spiderman. Em cima tem um ano da Sony. Uma semana da loja. Uma semana da loja. É. Porque ele é nacional. Certo. E o outro é importado. Então só tem um mês da loja. Tá certo. Obrigado. Esse Game Stick aqui. Ele tá saindo 130. E esse 160. Se eu não me engano. Que o rapaz falou. Aí são dois modelos diferentes. Eu achei até uma caixinha aqui ó. De um Nintendinho clone da vida aqui. Esse daqui tá só a caixa. Não tem um console. Subimos mais um andar. Estamos no andar número 5. Aqui da Pajé. É o andar número 5. Da hora. E Playstation 5 aqui. A gente não encontrou não mano. Estamos subindo as escadas. Né. Pegando aqui. E falar pra vocês hein. Cansativo. Eu ia subir de elevador. Pra depois descer de uma vez só. Só que assim. A fila do elevador lá esticou. Aí eu falei mano. Quer saber. Vamos na caminhada. Vamos ver se nós acha aqui. Aqui. As lojas. Tá tudo fechado aqui. As lojas. Né. E. Aqui dentro da Pajé. É. É. Muito movimentado. Né. E hoje. Como eu disse. Ainda vindo um dia que é mais tranquilo. Um dia que é mais sossegado. Deixa eu ver. Aqui também não tem. Vamos subir mais uma escada aqui. Subindo mais um andar. Né. O negócio tá na correria. Olha o que a gente acha aqui. Vamos ver ó. Aqui também não. Também não tem. Vamos dar uma olhada. Já estamos no andar número 7. Já se eu não me engano são 12 andares. Deixa eu ver. Andar número 7. E aí 5 seu pai. 3.800. Quanto? 3.800. 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 Fizca tá 3.400. Fizca tá 3.400. E a sua garantia? Quanto que é? 3x. 3x. É essa versão nova. 5.000. 7.000. Tá beleza. Pode pegar. Bom dia, amiga. Quanto está saindo o seu Playstation 5? Para 3,5 meses. É? É o CD? 3,5 meses. E a garantia sua? Quanto que é? 3 meses. Tá ok. Obrigado, hein? Valeu. A gente vai saindo aqui agora, gente, da Galeria Pagé. A fila ali atrás, como vocês podem ver, está cheia. Olha o tamanho da fila, só para subir. Eu subi e desci a pé. Eu até ia pegar o elevador, mas o elevador não estava ainda. Aqui, ó, Galeria Pagé. Só vamos, borracha. Hoje a gente só fez a pesquisa de preço, né? E assim, vou deixar minhas considerações no final do vídeo. A gente está voltando aqui, estamos retornando para Santa Efigênia. E paramos aqui para admirar a imensidão do infinito aqui. Porque a cidade é grande aqui e ela não para, né, mano? Olha a altura dessa ponte aqui, mano. Meu irmão, eu estou ali embaixo. Aquele tiozinho ali, aquele maluquinho que está gritando lá com o cara ali, ó. Já tem meia hora já, mano. Isso é maluco, velho. E tem um outro, parece que eles perderam o radinho de comunicação. Eles estão lutando ali, ó, um com o outro ali, filho. Não dá nada, filho. E é esse. E a vida na cidade segue, ó. Está pensando o quê, ó? Olha o tamanho desse prédio, mano. Isso é maluco, velho. Olha o tamanho desse prédio, velho. Mas é ruim, a câmera ajuda, hein, mano? É, cara. Assistiu até agora, põe a palavra Full HD no comentário. Eu vou deixar um like no coraçãozinho, ó. Então, vamos lá para Santa Ifigênia aqui. Tem que comer um churrasco grego verdadeiro, hein, mano? Esse aqui é o verdadeiro. E, ó, ainda tem um suquinho ali, ó. É, caramba. Dá nada. Quanto está saindo o seu PlayStation 5? 3.5 eu tenho por 3.400. 3.400. E o disco? Esse é o seu disco, né? Ou seja, é o seu jogo. Seu jogo. Você quer ir com leitor? É, com leitor sai quase. Com leitor, você tem que fazer aquele ali, o poderismo já tem R$3.500. R$3.500. Quanto é a sua garantia? Garantia de um ano. É de um ano. Mas é vocês ou é a Sony? Aquele modelo, ele é exportado. Então, ele não tem garantia da Sony. O modelo 2.5 está chegando agora, né? É, certo. O digital já tem há um tempo no mercado nacional. Certo. Entendeu? Mas a garantia não vai sair de um ano mesmo. Vocês têm assistência 10? É, a única palavra dele faz assistência 10. Ah, tá. Beleza. Deixa eu perguntar, quanto está saindo o seu PlayStation 5? 5? Porque a gente já falou que o Drive é o Drive. O Drive sai quanto? 3.600. E a garantia sua, como é que é? Ainda sou, mas na outra loja que sai. 3 anos, mas na outra loja é suporte assistência. Um ano é para troca. Um ano é para troca, o outro é suporte assistência. Tá certo. É o último loja que sai. É o mais problema. Tá, beleza. Obrigado, hein? Desabençoe. Valeu. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, mais uma loja, né, vendendo aí a 3... Só que agora tá até mais caro, né? Tá saindo 3.600. E... Bora lá, vamos continuando. Quanto é sair no seu PlayStation 5? 3.290. 3.290. É com disco? 3.490. 3.490. E... Garantia sua, quanto que é? 3.290. 3 anos de garantia. Certo. Tá, beleza. Valeu, obrigado, hein? Doce, doce, bombom. É, rapaziada, mais uma loja aqui. A gente encontrou aqui a 3 e pouquinho, né? A gente ainda continua na correria, só que assim, ainda tá caro. E mais uma vez, essa loja aqui, o vendedor falou 3 anos de garantia. Mano, se nem a Sony dá 3 anos de garantia, como é que os caras conseguem dar 3 anos de garantia, mano? Eis um mistério. Digita mistério no comentário. Esses foram os preços, né, do PlayStation 5 aqui na Santa Efigênia e também na Galeria Pagé, né? A gente tá chegando aqui finalizando mais um dia, né? A gente encontrou na casa ali de 1.300... Perdão, 3.100 reais a 3.500 com 1 até 3 anos de garantia. Muitos lojistas não se responsabilizam pela garantia e já fala que é direto com a Sony, né? Uma dúvida que eu tenho, né? Não que isso seja errado, né? A garantia, ela tem que ser da Sony ou do lojista? Eu fico até na dúvida. O importante é resolver o problema, mas tem aquele negócio. Como que a Sony dá garantia de um videogame que tá sendo vendido hoje? Se esse cara vender esse videogame daqui a um ano, a Sony ainda tá dando garantia desse videogame que foi vendido? Meio que eu fico nessa dúvida aí e responde pra mim no comentário. Assistiu o vídeo até o final, eu digito a palavra PS5, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, beleza, rapaziada? Tamo junto, eu vou deixar os últimos vídeos que tão bombando aqui no canal. Os cards estão na tela. É nóis? Tamo junto! Tchau, tchau!